Fala gurizada, bem-vindos a mais um vídeo, vamos voltando aqui com Far Cry Primal. Bom, vamos ver o que tem aqui para nós, abrir depósito de recompensas, beleza, estamos aqui no nosso, o que tem aqui? A bolsa está cheia, tudo bem. Não, não quero descansar, deixa eu olhar aqui no mapinha, vamos lá. Onde que eu estou? Estou aqui, ah, eu tenho que vir até esse carinha aqui, rogar o confeccionador. Finalmente estamos chegando aqui já no carinha. Vamos lá, cadê você irmão? Vamos lá, vamos lá, estamos aqui vida louca, velho. Vai devagar, garotão. Não, não somos o dano. Não, não somos o dano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que isso? É o bracinho Interessante aquela pedra ali irmão, curti brother Sangue de ouros, beleza, e aí? Procure pelas pedras, pelas pedras de ouro, tudo bem, eu consigo vim pra cá? Ah, ele já desce aqui, legal, tem que ficar esperto aqui, se tu vier aqui esse peixe piranha é foda. Eita, tem um peixe aqui, caralho velho, não quero problema com vocês não garotão, vamos dar a volta aqui pra cima Fogueira descoberta Toma no peito Toma filha da puta Eita Vamos catar aqui minhas paradinhas Que assim eu fico mais feliz Preciso de madeira Peguei a lança Hum Deixa eu ver se tem mais uma lança perdida por aqui, não né? Deixa eu ficar com a minha lança que eu gosto da minha lança Opa Opa Ai, me queimei sem querer, desculpa Tem uma porra de uns bichos aqui, velho Examine os velhos monolitos Wenger Ah, que ali Que caralho Sai fora, irmão Da porra Caralho Não deu Não deu nem tempo, velho Tigre dente de sabre sinistraço, mano Você tá bem louco, cachoeira Vamos lá, procure pelas pedras de ouros Beleza, vambora por aqui Vamos, vamos aqui, vamos Eu não gosto de vir pela água não Você tá ligado que no último episódio a gente encontrou Um peixe, né, velho E foi tipo uma piranha aquela porra Ficar esperto aqui no mapinha, beleza Não veio dessa vez Aí eu já gostei, hein Deixa eu dar uma coisa aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho Hummm Tá Só pra eu me ligar Tem uns doidão aqui, ó Eles trazem inimigos do cacete Bom Simples Eu curti, hein Beleza, vamos catar esses carinhas aqui Examine os velhos monolitos do Anja Examine os velhos monolitos do Anja Que são esses aqui, né Ah, vamos investigar Que tem esse aqui também Ah, é esse aqui que eu vou ter que queimar, né Tem um barulho esquisito aqui, mano Tá vendo? Tá vendo? Eita Sai fora Sai fora Sai fora Ai, caralho Caralho Leão das cavernas Que animal, velho Nossa Nossa Eu sabia que tinha um bicho esquisito aqui Deixa eu pegar aqui minha Beleza Vamos Botar fogo nesse aqui Vamos acender aqui E botar nesse outro aqui Bom, aqui a gente já consegue olhar Então é nesse aqui então Só pode ser, né mano? Não tem mais nenhum Vamos ficar esperto aqui enquanto queima a parada Eu preciso catar madeira, hein Enquanto tá queimando, deixa eu catar uma madeirinha aqui Aqui embaixo Beleza Madeirinha de amieiro O amieiro Vambora Uhum Uhum Nossa, no lugar complicado ali, hein Quero problema não, hein irmão Só quero ir embora Nossa Pode falar que esse foi um tiro bonito, hein? Nem vou mexer com esses bichos não, porque eles são grandes Caralho, pedra... Olha o peixe ali, velho Filha da puta Deixa eu passar por aqui que é mais rápido Que o peixe não me pegar Aquele peixe filha da puta Ah, que falha da puta, velho Sobe, sobe, sobe Hum, vou ter que encontrar quatro Mas como é que eu vou subir aqui, mano? Vou ter que dar a volta, né? Eita, que parola Ah, só vai se foder, velho Tá bom, tá bom, vou subir, vou subir É, na verdade eu tento subir O cara nem aqui não sobe, porque ele é burro, né? Bom, talvez ele não é tão burro, talvez seja eu Eita porra Vamos ter que dar a volta sinistramente aqui, hein? Caralho, tá cheio de gente aqui Vamos pegar esse carinha aqui por cima, tá ligado? Cadê o cara, velho? Calma, calma Calma, barbudinho Tá cheio de gente ali, mano Que merda Ah, foda-se, vamos matar esses filha da puta Esses caras estão achando que é quem? Que é barbudo, carai Onde que o cara tá? Toma na cara Toma Oi, mais alguma coisa? Falar aí? Não, né? Só para saber Opa, tem um carinha vindo aqui, não tem? Nossa Nossa Eita porra Toma na cara Mano, você é lento, velho Relaxa Cadê? Ah, eu gosto quando você vem por cima Oh, o cara se esquivando Ah, só falta um Vai Vai, vai, vai Vai Toma na lata Toma no... Ai, ai, foi fácil Muito fácil Vamos pegar logo esses carinhas aqui Tudo bem Tudo bem, vamos descer por aqui Que é aqui que eu quero Ah não, não é isso que eu quero fazer não, carai Uhum Novo local descoberto Que lugar é esse, velho? Aqui são aquelas rochas, ó Ai, me queimei Toma no cu Pegar sangue de ouros Eita Toma no cuzinho Toma Vou trocar aqui para eu não acabar com a minha lança Agora Bom, vamos subir por aqui Com certeza tem coisa por aqui, né? Eu não achei os outros Porra, toda hora eu vou no carai Beleza Aí, aí Vamos porra aqui Vamos porra aqui O terceiro E agora o quarto deve estar aqui em cima Imagino eu Ah, tá aqui na nossa cara Beleza Ah, tá aqui na nossa cara, beleza Uhum Concluído Com sucesso Com sucesso Tem flash aqui, beleza Beleza Então vamos lá Então vamos lá Viagem disponível, tá Abro o mapa no ícone e apertear Beleza, então agora Vamos olhar o mapinha aqui Eu tenho duas habilidades Agora isso que eu queria Vamos lá, correr agachado Não, por enquanto Vamos lá, esfala dois Consegue dois de gordura animal Ainda não Vamos lá, nocaute com revista Isso pode É útil Encontra recursos raros Aumenta a chance de encontrar madeira Rara, pedras e jucos Enquanto coleta Aham, e que que é isso aqui? Efeito de receita de comida Aumenta uma duração de 60 para 90 Ai cara, não sei o que aumentar agora não Por enquanto não vou aumentar nada não Então vamos olhar aqui no mapa O que é que a gente pode Quem que a gente falta agora Hum, tem esse aqui ó Jaima, a caçadora Interessante, interessante Tá faltando só ela Bom galera, tudo isso aqui Essa gameplay vai ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram A gente volta aqui no próximo episódio De Far Cry Primal No próximo episódio a gente vai aqui atrás Da Jaima, a caçadora Vamos lá, leve Jaima, a caçadora Para sua vila Ela mostrará como aprimorar a visão De caçadora e vai te contar mais Sobre a caça de mestres das feras Beleza Então é isso aí, obrigado Valeu, a gente se vê no próximo vídeo Fui! Tchau, tchau